Rogério, pode falar, pode trazer pelo horizonte pra gente aqui. Oi, Arthur. Você me escuta aí, Arthur. Pode falar. Mandar um abraço aí pra companheirada 247. Nós estamos aqui na Praça Afonçarinos, viu? Na resistência. Porque nós não podemos permitir que esse presidente Jair Bolsonaro articule igual e que a gente não tenha condições de reação real nas ruas. Então, aqui em Belo Horizonte, o nosso ato está muito bom. Nós estamos na Praça Afonçarinos, muita militância do movimento social, viu? Luta por moradia, luta pela terra, forma agrária, centrais sindicais, a luta contra a PEC 32. Está bem cheio, bem grande. Agora, Arthur, nós precisamos, a partir de amanhã já, iniciar no Congresso Nacional uma exigência de todos os partidos para que seja colocado na pauta o impeachment do presidente Bolsonaro. O que ele está tentando no Brasil é articular um golpe. E se não houver uma reação dos partidos e da democracia, ele acaba emplacando algum tipo de golpismo. Então, nós não podemos simplesmente ficar esperando que isso aconteça. O presidente Arthur Lira e mesmo os partidos que não são de esquerda, mas que defendem o processo democrático, tem que fazer essa exigência, exigência de colocar em discussão o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E há clima no Brasil, sim, para conseguir que esse impeachment ocorra. E hoje, apesar de todo o aparato que eles montaram no Brasil inteiro em torno do golpe, as ruas também estão tomadas por nós. Estão tomadas pelos movimentos que defendem o processo democrático. Então, Arthur, olha, eu acho que Bolsonaro sai menor, viu? Amanhã, dia 8, Bolsonaro estará ainda mais isolado e menor. É, portanto, a oportunidade nossa de gritar fora Bolsonaro e exigir a abertura de pista. Parabéns a vocês aí do 247, que é esse centro de resistência tão importante de comunicação no Brasil. Parabéns a Tuche e toda a companheirada do 247. Sempre na luta e fora Bolsonaro! É isso aí, obrigado, Rogério. Rogério já vai direto da live aqui, gente, para a manchete do 247, porque é algo que a gente vinha falando, né? Paulo, Alex, Tereza, essa necessidade de uma medida no dia seguinte, né? Que é o impeachment do Bolsonaro, não dá mais. Aliás, a Tereza já tinha falado isso, a gente tinha destacado. E aí, gente,